E aí pra volta, tudo beleza? Dinho aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, gurizada Eu tô aqui com a Lutra, né? Por aí, estei, quase falei no Xbox, mas não dá na mesma E o seguinte Meu nome é Arida, tá, parei Ah, eu vim fazendo palhaçada Gurizada, tá rolando Agora o torneio da Sandrinha, tá? Ele vai... Tá, como transição, e eu estou lendo em japonês Aqui, então... complicado Deixa eu traduzir o negócio Gurizada, é o seguinte O torneio da Kaioshin, ele vai ficar Durante o dia 16 Até o dia 18, tá? Então a gente tem aí dois dias De Sandrinha ali pra vocês brincar lá Pra quem quer fazer, coletar ali As palmas dela, quem quer as técnicas Quem quer o personagem Agora é o momento de pegar, tá? É fácil, ele volta e é bem tranquilo Faz umas duas vezes o torneio que tu vai Provavelmente pegar tudo Eu não sei se eu fiz aqui no save do Playstation, mas Dando boa de fazer live ali a tarde A gente faz, né? Mas basicamente aqui ainda não abriu Mas logo já vai abrir, tá? Então, tipo, é hoje Basicamente Que horas? Não me lembro 8 horas da noite, provavelmente Mas enfim, fica até o dia 18 Curtinho o tempo Lembrando, este torneio Você desbloqueia a personagem E as técnicas dela, tá? E a super alma que triplica o dinheirinho Solamente Pra quem quer a roupa dela Normal É só na raid que tem Ela, tá? Na raid dela mesmo Raid, raid mesmo E tem a super alma que triplica a XP Também na raid dela Mas enfim Meus pêsames Vai demorar pra caramba pra voltar Outro ponto interessante aqui Eu tô com o traje customizável dela Ele tava na lojinha do festival, tá? Então você tem que ficar ligado lá Semanalmente muda e tal A gente vai fazer mais coisas, tá? Sobre os vídeos do Sparking Zero Tá quase pronto, tá, gurizada? Tá quase pronto Eu fiz sábado, fiz domingo Mas não consegui terminar de editar E aprontar a ponto de Tá ok pra eu postar pra vocês Mas a gente vai ter alguns essa semana Outro ponto interessante Live de sexta Muito obrigado pela participação De todo mundo que tava lá Foi bem legal Vocês me motivaram bastante A voltar a fazer, tá? Então hoje de tarde Eu sei, segunda-feira Eu falando de fazer live Mas enfim Segunda-feira Hoje se pá É... Tem Então fiquem atentos lá E de coração Muito obrigado a todos os membros, tá? Richard, Jaco O Gui, Laia O Zéfi O Rimuruzinho O Gui O Isaac Walter O Thaleson O Rodrigo A Lauri O Knight O Mister E o Geração Geração O Mister O Knight E a Lauri Voltaram a virar membro ali Poucos dias atrás Tipo Cinco dias Então Muito obrigado De coração a todo mundo, tá? Eu não consegui fazer live No final de semana Mas eu consegui progredir Bastante os vídeos ali Do SZ Então tá tranquilo, tá? Foi bem aproveitado Digamos assim O final de semana É... Desculpem a imagem Estar um pouco estranha Mas eu não me dei Ao trabalho De mudar essa configuração Agora Porque estou em intervalo De trabalho Fazendo almoço Ao mesmo tempo Que estou gravando pra vocês E tudo mais Então tipo Né? Tô com a configuração de live Então se brotar um track de pixel Ali do lado E por causa da live, tá? Agora No mais Espero que vocês estejam bem Como é que vocês estão? Comenta aí Fica à vontade E a gente se vê De tarde Fica à vontade